Programa Rancho do Pescador Oferecimento Pousada Asa Branca Olá, pra você, muito bom dia Hoje a nossa pescaria vai ser no estado de Roraima Eu vim aqui a convite do barco hotel Dona Socorro Mas hoje eu vou fazer uma pescaria Um pouquinho diferente aí do que a maioria do pessoal apresenta Eu vim aqui atrás de Tucunaré E também eu vou fazer uma pescaria não com isca artificial Você que quer fazer uma pescaria de Tucunaré grande Mas que não sabe arremessar, que não gosta de artificial Pode vir aqui que você vai pegar muito peixe E você vai pegar peixe grande Saímos do Rio Branco, eu estou aqui no Lago do Maú Eu vou pegar alguns Tucunarés com isca viva Nosso guia Kelvin com uma linhazinha, um anzol Ele pega ali umas trinchãs, uma sardinhazinha Vamos colocar no anzol Vou mostrar pra vocês que dá pra pescar Tucunaré com isca viva Apesar de que muita gente acha que Tucunaré só se pega com artificial Você que não sabe pescar com artificial, que não gosta de artificial Pode vir, que você vai pegar Tucunaré grande Pescaria hoje é só peixe bonito, só peixe grande E 100% na isca viva Vem comigo, eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador Vamos lá gente Brincadeira vai ser assim Equipamento leve Essa é uma vara Intergrim modelo Rubi 17 libras Estou com uma carretilha customizada Pelo meu amigo e parceiro Igor da Ize Pentes E aqui uma linha multifilamento Essa é uma linha da Intergrim também De 60 libras E como eu falei pra vocês Um giradorzinho, um chicote de Fluor 080 Um anzolzinho Circo Hook 5 barra 0 E aqui uma sardinhazinha Que o nosso guia Kelvin pegou Coloco na água O Kelvin agora vai ligar o elétrico Só pra distanciar essa isca Da canoa Vamos tirar aí uns 30 metros de distância Aí ele para E aí é só esperar o peixe bater Vocês vão ver que aqui Além de ser muito fácil de pescar Você que não gosta de artificial Que não quer artificial Mas que quer vir fazer essa pescaria Pode vir Não são todos os lugares Que você pode usar a isca viva Mas aqui no Lago do Maú É permitido E é por isso que a gente vai fazer isso Soltei a linha E aqui vai o segredinho E eu não vou travar Eu simplesmente vou segurar na mão Agora o Kelvin ele para o elétrico E a gente espera o peixe bater Quando o Tucunaré pegar Você deixa ele tomar uns 4, 5 metros de linha Pra depois fisgar A pegada é certeira realmente Tô soltando linha Não deu tempo de beber uma água Olha, vou travar e fisgar Olha isso Olha isso Minha nossa E olha Eu não consegui tomar meia garrafa de água Depois que eu soltei a linha Nossa gente Olha como toma linha Que isso Olha Aí eu te pergunto Vale Ou não vale a pena Vim fazer uma pescaria dessa Que coisa incrível Incrível E nosso guia Kelvin Com toda a experiência dele Já vai jogando pro outro lado Aqui é um cabo de guerra Nossa Nossa Olha Olha Vem peixe Vixe, 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 vixe Vixe Incrível né Já deu pra ver a sombra dele Daqui a pouquinho Ele vai aparecer Aí ó Não quer se entregar Olha lá Olha lá Já jogou água e voltou pro fundo Olha lá Olha lá Olha aqui peixe Olha isso Olha isso Nossa Que peixe bonito Vem do lado de cá Olha lá Isso é uma mistura de açúcar Com paca Ó Olha E olha o anzol Circo Hulk Ele pega sempre no canivete do peixe Passeia aí na câmera Peixe espetacular Que peixe espetacular Olha Olha que espetáculo Vem cá Vem cá bonitão Abre esse bocão aí Aí Ai Nossa Olha só Por que que a gente amarra o alicate Não acorta Uma bobeira que você dá O peixe toma da mão Vamos tirar esse anzol Já Olha como sai facinho Ó Aí Ó gente Aproveitar o peixe aqui na água Olha Olha o desenho disso Olha que coisa linda As três listas do açú E as pintinhas do paca É ou não é uma pintura isso? Vem cá Vem cá que eu vou te mostrar aqui em cima Olha que beleza Olha 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 Meu Deus do céu Nossa gente Maravilhoso 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 Olha o rabo dele Duas cores Dois padrões de De desenho Ó Obrigado peixe Incrível Ih peixe Olha gente Olha o tamanho da boca desse bicho Olha Ah Que coisa incrível Vem cá peixe Vem cá que eu vou te soltar diferente Assim Ó Assim Olha que beleza Ai Vou recuperar bem Ó Nem sabe que tá solto Quer ir embora? Então vai Vai embora Vai embora E aí Vale Ou não vale a pena Fazer uma pescaria desse jeito? Foi só o primeiro De muitos Que a gente ainda vai pegar hoje Vamos ajeitar Colocar outra isca Soltar na água E mostrar mais um gigante Aqui de Roraima Ó Ó Ó Ó Ó Legenda Adriana Zanotto